O meu apresenta de hoje é sobre alma. Beleza. Por que eu escolhi esse tema? Porque esses dias eu estava na missa, e aí eu comecei a me questionar, eu falei, caramba, o que é alma? E aí essa ideia ficou na minha cabeça, e eu tinha o apresenta marcado, então eu falei, meu, vou fazer uma apresenta sobre alma. Eu mesmo não sabia muito bem o que eu ia falar hoje, eu tive que pesquisar bastante coisa, mas bora ver no que isso deu. Por que tem a ver solteira com alma? Na verdade eu peguei um meme do filme Soul, e o filme Soul trata sobre almas, então é um link um pouco distante. Para quem não assistiu o Soul, eu vou dar uma explicadinha na história, só para vocês não ficarem perdidos, mas não vai ter spoiler, eu juro, porque vocês devem assistir depois, vale a pena. Momento Pet Cult dentro do Pet Apresenta. O filme Soul, ele vai acompanhar a vida de um instrumentista, ele é um professor, na verdade, de música, mas o sonho dele é tocar numa banda de Soul, e aí tem um trocadilho bacana, porque Soul é tanto um gênero musical, quanto a palavra alma em inglês. E Soul é um gênero musical que surge da cultura negra, e que também já foi muito marginalizado, tal qual rock, funk, blues, então é bem bacana que a Pixar tenha feito um filme sobre isso. Mas o foco do filme, na real, é que esse cara não está contente com a vida dele, ele não quer ser professor, ele quer tocar numa banda, e ele consegue o emprego dos sonhos dele, só que aí ele morre. E isso não é spoiler, gente, está no trailer, então está suave. Quando ele morre, cara, ele acaba sendo confundido com uma alma de uma pessoa bastante importante, né, e as pessoas que são importantes, que elas fizeram uma jornada legal na Terra, depois que elas morrem, elas são mandadas para aconselhar novas almas. E aí o cara, eu esqueci o nome dele, acho que é Joe, mas eu não tenho certeza. Enfim, o nosso protagonista, ele vai para o pré-vida, na real, e ele começa a aconselhar uma alma, que é chamada de 22, porque ele vê nessa alma uma chance dele voltar para a Terra e poder finalmente realizar o sonho dele de ter um emprego bacana que ele sempre quis. O filme, ele vai lidar com uns temas bastante legais, bastante sensíveis, porque ele fala bastante sobre o propósito da vida, sobre a grande questão do filme todo, a jornada do filme é o porquê que vale a pena viver, né? Ele tem que convencer a 22 que é da hora viver, para que assim ele consiga completar a jornada dele também. O filme, ele trata do pré-vida, justamente porque a Pixar, ela não quis abordar o pós-vida. O pós-vida, embora eles já tenham abordado pós-vida em Viva, a vida é uma festa, o pós-vida, ele pode ser um pouco polêmico, porque cada religião tem o seu próprio pós-vida, e o pré-vida é uma coisa que a maioria das religiões não fala, ou pelo menos não foca tanto. Então eles focaram ali no pré-vida e criaram uma história fantástica em cima disso. Eu recomendo a todos que assistam. O nosso primeiro questionamento dentro desse apresenta. É arrogância pensar que nós temos alma? Por que arrogância? Vamos pensar que, pela ciência, a gente não consegue provar a existência de uma alma. Mas todas as culturas, ou pelo menos a maioria delas, eu até fui pesquisar isso, eu não consegui achar dados concisos, mas a maior parte das culturas que nós temos notícia, elas acreditam na alma. Ou na alma, ou em alguma essência. Elas acreditam que a gente não é apenas corpo. Só que isso, por si só, não nos prova nada. Porque a gente sabe que as culturas, elas buscavam representar fenômenos que elas não entendiam através das mitologias delas. Então, por exemplo, um raio era Zeus, o sol era Ra. Então, a gente tem aí alegorias para representar elementos que eles não entendiam. Então, seria também a alma uma alegoria? E daí você pergunta, alegoria do quê? Quem já passou pelo luto, sabe que o luto é um processo complicado. As pessoas que estão em luto, elas sofrem por algum tempo. E é uma dor bastante difícil de ignorar. Porque tem muitas coisas envolvidas, né? Principalmente a saudade. Seria a ideia da alma uma ideia da gente não se afastar para sempre dos nossos entes queridos que se foram? Será que seria uma forma que eles criaram de se alentar após a morte de alguém? Ou será que seria, como eu falei, a arrogância, né? Achar que nós somos muito bons para simplesmente morrer e dar o nosso lugar aos próximos seres, né? Quando a gente estuda biologia, a gente sabe que existe um ciclo natural da vida. Os seres crescem, nascem, crescem, se reproduzem, morrem. E nós sabemos também que a matéria, ela não se cria do nada, né? Os corpos se decompõem, eles voltam para a terra e em algum momento eles voltam para novos corpos. Então, será que seria a alma uma tentativa arrogante da gente se achar acima da morte? Achar que nós somos tão importantes que a gente não pode simplesmente desaparecer. Então, fica aí esse questionamento. A alma é arrogante? Ela é uma medida para aliviar o nosso coração? O que é a alma? Peguei aí a definição do dicionário. Se você tacar no Google, você vai achar essa definição. E aqui nós temos alma. Substantivo feminino. Princípio vital. Vida. Então, tudo que tem vida tem alma. O segundo princípio... A segunda definição, ela é filosófica, né? O conjunto de atividades imanentes da vida. Eu não sei se essa palavra existe. Eu acho que eu devo ter copiado errado. Não sei. Pensamento, afetividade, sensibilidade. Entendidas como manifestações de uma substância autônoma ou parcialmente autônoma em relação à materialidade do corpo. Ou seja, o que ele está falando aqui? Que a alma tem diferentes esferas. O pensamento, o sentimento, o querer. Existem muitas pessoas que dividem a alma nessas três... Nessas três linhas, né? Pensamento, o querer e o afeto. O sentimento. Entendidas como manifestações de uma substância autônoma. O que significa ser uma substância autônoma ou parcialmente autônoma em relação à materialidade? Significa que é uma substância ou independente ou parcialmente independente do nosso corpo. Então, entra dentro desse conceito de que o corpo fica, mas o corpo se vai, mas a alma permanece. Então, dentro da filosofia, é que a gente vai encontrar o conceito que a gente vai trabalhar aqui hoje. Nós vamos trabalhar com a alma enquanto conceito imaterial que permanece após a ida do corpo. Alma versus espírito. Afinal de contas, existe diferença entre as palavras alma e espírito? Claro que elas têm raízes diferentes, não é? Porque senão não seriam duas palavras diferentes. Mas elas têm alguma diferença? Ou é simplesmente uma questão de preferência? Eu fui pesquisar e eu achei que, principalmente dentro da teologia, existe diferença entre alma e espírito. Mas no dicionário, elas constam como sinônimos. No dia a dia, você vai poder usar tanto alma quanto espírito. e as pessoas vão te entender. Isso não gera nenhuma dificuldade de comunicação. Mas, dependendo da linha teológica que você for seguir, vão existir diferenças entre elas. Bom, para começar, a etimologia das palavras. Ambas são relacionadas ao ar. Tanto alma quanto espírito, elas são relacionadas ao ar, à leveza. Até, provavelmente, vem de uma ideia de que o ar é essa coisa que a gente sente, a gente sabe que existe. Mas a gente não consegue ver, a gente não consegue prender. Então, existe essa relação com a alma, com o espírito. Espírito, em específico, ele vem de uma palavra do hebraico. Se não me engano, é uma palavra do hebraico, que depois foi traduzida para o latim, e daí chegou no que a gente tem hoje. Mas espírito significa sopro. Alma, embora também tenha essa conexão com o ar, ela está mais ligada à qualidade dos seres vivos. Então, se a gente for pegar a teologia cristã, por exemplo, a gente vai ter que alma é a essência de cada ser, e todos os seres vivos, eles vão ter a alma, mas o espírito é a conexão dos seres vivos com o Deus criador. Então, a gente vai ter aí toda aquela conexão de espírito, espírito santo, o espírito que é considerado imortal, e é o que vai para o pós-vida. Então, a gente tem, por exemplo, os animais. Os animais, eles teriam uma alma, porque eles estão vivos, mas dentro da teologia cristã, eles não têm essa conexão com Deus, eles não vão para o pós-vida, eles não têm um espírito imortal. A gente também pode encontrar dentro do espiritismo, o conceito de que o espírito é, aliás, a alma é o espírito encarnado. Então, enquanto nós estamos vivos, enquanto o espírito está conectado ao corpo, é uma alma. A partir do momento que você desencarna, é um espírito. Então, são mais ou menos, são conceitos bem parecidos, e eles podem ser confusos. No seu dia a dia, isso não faz muita diferença, mas eu achei interessante que a gente pudesse ver essa diferença. O espírito, ele é até mais usado, né? Não sei se vocês já repararam nisso, mas geralmente, quando a gente se refere a coisas de outro plano, a gente geralmente fala do espiritual, né? A gente, então, meio que existe essa noção subjetiva de que o espírito é o que está livre, é o que não está conectado ao corpo. Bom, agora que a gente tem um conceito de alma, eu queria que a gente desse uma olhada para como as culturas antigas entendiam a alma. Eu tentei procurar qual foi a primeira civilização que acreditou no conceito de alma, mas eu não consegui achar nenhum dado conciso, então eu resolvi partir para os egípcios, porque é uma das civilizações mais antigas das quais nós temos alguma documentação, e eu acho o conceito de alma egípcio bem da hora. Se você foi, como eu, um jovem leitor que lia Percy Jackson, você talvez tenha ouvido falar na saga As Crônicas dos Cain, que é sobre mitologia egípcia, e divide o universo compartilhado com Percy Jackson, e eles falam um pouco desses conceitos, inclusive da espiritualidade, né? Só que no livro, Percy Jackson, eles falam que, no livro das Crônicas dos Cain, eles falam que a alma é dividida em cinco partes, e quando eu fui pesquisar, eu achei nove partes, na real. E, bom, começando daí, que a alma para os egípcios era dividida, o ser era dividido. Então, a primeira parte do ser é o cat, eu não sei se minha pronúncia está correta, mas foquem na mensagem. Cat, que é o corpo físico. O corpo físico é o que nós temos o conhecimento aqui na Terra, é o que toca tudo, né? E é o que morre, é o que permanece na Terra. Por ser uma parte do ser, era importante que o cat fosse preservado, então nós temos aí os processos de mumificação no Egito Antigo. Nós temos o Ren também. O Ren é uma coisa bem bacana, porque o Ren é o nome verdadeiro. Então, eles acreditavam que a sua existência não estava completa se você não fosse nomeado. Então, uma das primeiras coisas que acontecia quando o bebê nascia, era encontrar um nome para ele. Só que esse nome verdadeiro, ele é considerado muito poderoso. Então, nem sempre as pessoas contavam para os outros o nome verdadeiro dos filhos delas. Às vezes, elas faziam cerimônias privadas, escolhiam um nome para aquela criança, só que a vida inteira dessa criança, ela era chamada por um apelido, porque eles acreditavam que o Ren tinha um poder sobre a pessoa a quem ele pertencia. Eles evitavam, inclusive, chamar os deuses pelo nome verdadeiro deles, porque eles acreditavam que isso era uma invocação poderosa. E na jornada do mundo espiritual, que seria o pós-morte, eles se protegiam de demônios, chamando eles pelo nome verdadeiro deles. Tinha até uma frase, mas eu esqueci de anotar, mas era alguma coisa como eu sei o seu nome. Então, eles estavam protegidos, os demônios, por conta do nome verdadeiro deles. A gente tem o Ka, que é muito complexo, então eu só peguei a definição mais básica do que eu encontrei, que é o duplo. E o Ka, ele é criado pelo Deus Criador, ele te acompanha a sua vida inteira, e quando você morre, ele retorna também para o mundo espiritual. E eu não consigo explicar exatamente o que é o Ka, porque é um conceito complexo, e os próprios historiadores têm dificuldade de entender o que é cada parte da alma, porque são termos muito antigos. A gente tem o Ba. O Ba, embora eu tenha escrito aí como a alma, é uma tradução que não compreende tudo o que o Ba é. O Ba, ele costumava assumir a forma de um pássaro com cabeça humana, e a função do Ba era alimentar o espírito da pessoa a quem ele pertencia, para poder garantir a jornada do Ba, do espírito, até o mundo, até o pós-morte. O Ka, ele precisava ser alimentado e honrado, ele se alimentava de energia, então você podia fazer oferendas de comida para eles, ou mesmo prestar uma homenagem, o Ka, ele precisa disso. e as famílias que não prestavam as devidas homenagens ao Ka dos seus familiares que já falecidos, eles poderiam ser assombrados pelo Ka. Temos o Ak, que é o espírito, e o Ak, pelo que eu li, ele é a junção do Ka e do Ba, que acontece já no pós-vida, e é o Ak, que vai passar pelo julgamento de Osíris. No julgamento de Osíris, existe uma balança, e essa balança vai pesar o seu coração, e é um coração metafísico, tá? Ele não é o coração, ele é a sua alma-coração, que representa a sua... a sua personalidade durante a vida, ele representa as suas boas e más ações durante a vida, e ele vai ser pesado, e caso ele seja pesado, e entre em equilíbrio na balança, você é considerado digno do pós-vida. Caso você seja indigno do pós-vida, a multe come o seu coração, e você entra na morte eterna. E temos o Saul, que é o corpo imortal. O Ak, ele se transfigura no Saul, depois de ser julgado digno da vida eterna. Aí nós temos alguns outros que são um pouquinho mais subjetivos, né? O Secken, que é a força vital, materializada após a morte, né? E o Shut, que é a sombra. Inclusive, o Shut, ele é interessante, porque a noção de sombra talvez esteja justamente associada ao fato de eles estarem no deserto, e da sombra ser considerada uma coisa importante para eles, né? Então, o Shut, ele é considerado uma parte da alma também. Aí, a gente tem os gregos também, vindo na nossa cronologia. Os gregos, eles são um pouco mais recentes que os egípcios. E os gregos, eles também têm esse conceito da alma que vai para o pós-vida. Para os gregos, a alma, ela vai para o Hades, que é um reino, o reino dos mortos, que é governado também por Hades. E você passa por um julgamento ali, onde você pode ser condenado, né? aos campos de punição. Você pode ascender aos campos elíseos. E você pode também, caso a sua alma seja uma alma amaldiçoada, você pode descender ao Tartar, que é a escuridão eterna. E existe a Ilha dos Abençoados, que é para grandes heróis. Eles acreditam que a alma, ela permanece no reino do Hades, que é um reino oposto ao reino dos deuses, né? Os deuses são imortais e os mortais, eles seguem para um reino oposto. E aparentemente é um reino que geralmente estava meio que cercado de escuridão, embora ele não seja um reino completamente ruim, né? Como eu disse, tem os campos elíseos também, que é para o descanso dos bons, mas é um reino meio que envolto em escuridão. Inclusive, algumas vezes, ele é representado nos... na borda da terra, né? Na na ideia de terra plana, claro, na borda da terra, a partir do do fim, da fronteira, começa o Hades, mas também pode ser representado como no subterrâneo, que é a visão que a gente conhece, que a gente geralmente vê nos filmes, né? E inclusive faz algumas alusões ao inferno bíblico, né? Os gregos, eles tinham uma deusa para a alma. Essa deusa, ela está representada aqui, as duas imagens são a mesma deusa, né? No caso, aqui é essa deusa e aqui é essa deusa com o marido dela. Essa deusa, ela é... ela se chama Psique e ela é casada com Eros, que é também conhecido como Cupido, se você for pegar a mitologia romana. Eros, a Psique, ela era uma humana, uma humana muito bonita e ela desperta a inveja de Afrodite porque os humanos estavam começando a cultuar Psique pela beleza dela. Então, Afrodite manda o filho dela, Eros, para flechar o coração de Psique e fazer ela se apaixonar por um ser monstruoso ou um animal, depende da versão que você for pegar. Só que Eros acaba flechando o próprio coração quando ele vê Psique e quando ele se apaixona por ela, ele se recusa a castigar ela pela sua mãe. Então, Afrodite encontra um outro jeito de matar a Psique. Porém, Eros estava tão apaixonado que ele convence Zeus a dar imortalidade para a Psique, transforma ela numa deusa e ela se transforma na deusa da alma e ela tem essas asas de borboleta, então, vocês podem por aí encontrar alusões da alma com borboletas porque vem da tradição grega. Do grego, Psique significa alma e é daí que vem a palavra psicologia, então, se você for pegar a etimologia de psicologia, você vai ver que é o estudo da alma. Embora alma seja um conceito muito particular, é um conceito religioso, a gente tem aí o conceito da mente também, que ele é parecido com a alma, só que voltado para a ciência, então, a psicologia, na verdade, ela vai estudar o funcionamento da mente humana, mas vem dessa raiz do estudo da alma. E do latim, a gente tem ânima, então, quando você fala que uma pessoa está desanimada, você está falando que ela está sem alma, claro que ninguém fala isso literalmente, mas a gente tem aí essa conotação de que ânima é alma e psique também. Ressurreição e reencarnação, galera, se vocês já frequentaram alguma igreja cristã, vocês provavelmente já estão familiarizados com esse conceito, mas igrejas cristãs costumam acreditar em ressurreição. O que é a ressurreição? Existe um julgamento final, em que as pessoas serão julgadas pelos seus pecados na terra e aqueles que forem considerados dignos, eles passam pela ressurreição, que é a volta dos mortos para a vida eterna com Cristo. Então, isso é um dos conceitos de pós-vida. O outro conceito de pós-vida também muito popular, principalmente aqui no Brasil, é a reencarnação. A reencarnação, ela não está presente em apenas uma religião. Você vai encontrar a reencarnação em religiões de matriz africana, no espiritismo e também no hinduísmo. E geralmente a reencarnação ela tem como objetivo evoluir uma alma, evoluir, purificar, apagar os pecados. É sempre nesse sentido de uma melhoria contínua. A pessoa ela volta em diversas encarnações, cada vida como uma pessoa diferente, com o objetivo de melhorar e atingir ali um grau elevado de pureza, de luz. Então, esses são os conceitos da alma no sentido mais religioso. Aí eu gostaria de falar um pouco da alma na cultura pop e eu não poderia deixar de citar Avatar, porque quem me conhece sabe que eu gosto pra caramba de Avatar. E Avatar, ele... nós acompanhamos aí o Aang, que é o mestre dos quatro elementos. Dentro do Avatar nós temos aí dobradores de cada um dos quatro elementos. Só que o que muita gente não entende de Avatar é que, na verdade, o que torna o Aang tão importante é a união dele com o mundo espiritual. E aí a gente vê o espírito como um quinto elemento. Às vezes o espírito pode ser considerado um quinto elemento dependendo da leitura que você faz. Então, o espírito como quinto elemento é a união do Avatar com o espírito da luz que busca trazer o equilíbrio ao mundo e é por isso que o Avatar consegue reencarnar várias vezes porque ele está conectado a um espírito da luz. É legal também citar que Avatar ele traz representações fidedignas da espiritualidade chinesa. Então, é bem bacana. Se vocês ainda não assistiram eu recomendo que assistam. E The Good Place é uma série relativamente nova lançou aí nesses últimos anos. Ela terminou em 2019 eu acho ela tem quatro temporadas e os episódios são de 20 minutos então eu vou fazer uma propaganda para que vocês assistam também porque The Good Place é muito bom ela começa como uma série bobinha com a premissa de mandaram uma pessoa para o céu por engano e aí o que acontece agora? Só que ela sai também dessa premissa bobinha e ela começa a questionar ela começa a questionar os critérios de julgamento que são impostos aí pela pela galera do pós-morte e ela faz algumas críticas inclusive ao capitalismo existe aquele meme de que a mensagem de The Good Place é que não existe consumo consciente sobre o capitalismo então é uma série que vale muito a pena ela não fica enjoativa porque cada temporada ela vai trazendo um novo aspecto dessa história do pós-morte e o final é muito legal até bom não vou não vou falar nada para não gerar spoilers aí mas assistam por último eu quero trazer aqui a história do fantasma quando a gente fala de alma uma das coisas que existem no imaginário coletivo é justamente os fantasmas e o que que seriam os fantasmas como eu falei o K dos egípcios ele pode ele pode assombrar os familiares que não prestam as devidas homenagens só que os fantasmas geralmente na nossa cultura eles é mais simples que isso são simplesmente espíritos que pessoas que morreram sem concluir os assuntos que elas tinham pendentes aqui na terra então elas ficam condenadas a vagar pela terra enquanto elas não conseguem concluir esses objetivos eu usei a imagem de Gasparzinho um clássico da Sessão da Tarde e é muito bacana também assistam entra um pouquinho aí na história da cultura pop agora por último definitivamente a a reflexão que eu gostaria de deixar do meu apresenta a existência da alma implica que temos um propósito partindo da premissa que nós temos alma que não é uma coisa comprovada você pode não acreditar em alma mas partindo da premissa que a alma existe ela implica que nós temos um propósito na terra ou nós estamos aqui simplesmente para curtir qual que é o sentido de ter uma parte que fica e morre e uma parte que permanece pensem nisso muito obrigado esse foi meu apresenta e